A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No próximo dia 18 de novembro, a Associação Comercial Cultural e Industrial de TAPES comemora em um jantar o aniversário de 81 anos. O evento, que ocorre no Clube Náutico Tapense, marca também a posse da nova diretoria da entidade, que representa o comércio de TAPES. O novo presidente, Mauro Dietrich, falou sobre os planos para a gestão. Eu já venho, ao longo dos últimos anos, fazendo parte com algumas funções de menor importância dentro da CITA, mas eu já venho acompanhando o trabalho do Mahamud mesmo, que ficou os últimos quatro anos. O anterior, o Paulo Gelon, também na época do Delmar. Parece que chegou a minha vez. Então a gente quer pegar esse desafio, a gente conta com a parceria e com a colaboração deles e também das gurias aqui na Associação, a Giane e a Carol. E a gente quer, na medida que vai se inteirando das ações, das coisas, quer principalmente promover a integração. Porque a Associação Comercial, às vezes, ela é vista de forma distorcida por algumas situações, por algumas entidades, entendeu? E ela é uma entidade de classe, representa o empreendedor, o comerciante, o industrial. E de alguma forma a gente quer deixar essas portas abertas aqui e contar com a participação coletiva dessas classes na busca de alguma coisa melhor para a gente como empresários e também para a nossa comunidade em geral, com certeza. O foco vai ser esse, trabalhar bastante em cima da profissionalização da nossa mão de obra, oferecendo cursos, abrindo a porta para receber o funcionário do nosso associado. E também a ele próprio, fazer com que ele participe bastante e faça um conjunto de ideias onde várias cabeças pensam melhor do que uma. O meu foco principal é esse, transformar a CITAR em uma entidade aberta, que seja voltada realmente para a nossa classe, para a classe do empresário, para a classe do empreendedor. Já o atual presidente, Mahmoud Otar, disse o quanto se sente confiante com o novo presidente e manifestou apoio à nova gestão. Eu batalhei sempre para trazer novas entidades para cá para dentro e nós vamos estar sempre ao lado do Mauro para ajudá-lo. Ele assumiu através de nossa confiança e nós não vamos deixar ele sozinho, nós vamos sempre ao lado dele e se Deus quiser vai dar tudo certo e vai fazer a boa gestão. Legenda Adriana Zanotto